o pessoal do youtube paulo engenheiro interior hoje 24 de julho 2019 chegamos ontem em são paulo ficamos dez dias lá em são paulo então tá bem seco aqui ó tá sem regar meu vizinho que ficou só alimentando as galinhas abrir até o portão agora para dar uma ciscada que eu vou lavar o quintal então eu abro para poder ela ciscar procurar bichinho lá na frente mas nós estamos aqui há quase 30 dias de secura né que não chove minha horta aí ó vocês viram no último vídeo que eu mandei aí que eu fui para são paulo porque tinha que visitar meu filho né e também meu cachorro foi acabou ficando operado tem que operar ele que estava com pedra dentro do rindo da bexiga ele já estava com dificuldade de urinar e nós tivemos o último vídeo inclusive que eu mandei foi contando a história da da cirurgia dele tá tiver que tiver curiosidade meu York Shore tá tá todo costurado tadinho beleza e aqui tá minha água floresta antes de eu sair vocês tinham visto aí que eu tinha tirado um cacho de banana eu tinha colhido algumas coisas ó meu galão aí é o petrúquio ó e agora eu tô só com esse cacho aqui já no ponto de tirar liguei irrigação aqui para poder molhar minhas plantas aí rica aí na linha né ó e aí agora tá molhando tudo aí para poder né as plantinhas agradecerem e aqui meu cacho de banana ó tá fui comprar combustível agora gasolina que eu vou cortar uma boa parte desse eucalipto que tá sombriando aqui então mais grosso esse deve ter uns três ou quatro que já estão com essa espessura aqui ó então eu vou cortar para fazer lenha certo fui comprar lá coisa então eu vou cortar os mais grossos e deixar só os mais finos para poder porque se eu deixar ele crescer muito ele vai ficar ruim depois de cortar vai acabar quebrando outras plantas tá minhas galinhas botaram bastante meu vizinho tomou conta o tio Ney que mora aqui essa casa do lado essa casa do lado e agora eu vou tomar conta né então tem bastante coisa para ser feita aqui né e agora eu vou cuidar inclusive da minha marcenaria né tem bastante coisa que eu deixei por fazer e agora vou terminar também então então para vocês saberem que eu tô de volta aí vou começar a republicar os vídeos normalmente para vocês acompanharem minha água floresta legal minhas cocó minhas cocó meus galo e tá aí beleza dá o seu joinha se inscreve no meu canal o engenheiro interior até mais tchau